Oi gurias, tudo bem? Finalmente chegou o dia de gravar pra vocês o meu chá de lingerie e olha só como tá lindo Não gravei o making of porque assim foi correria total, mas deu tudo certo E aí eu vou mostrar pra vocês então como é que vai ser o nosso dia, o dia que eu escolhi né Uma semaninha antes do casamento, então assim, é pro coração acelerar mesmo Então já tô pronta aqui, já tem o que? Uma fotógrafa maravilhosa aqui, a Thaís veio registrar tudo pra gente né Thaís? Tem fotos lindas, ela vai fazer fotos lindas, inclusive me sigam no Insta e também sigam o Insta da Thaís Que ela vai postar um spoilerzinho por lá também E eu vou mostrar pra vocês a decoração, que a pouco o pessoal chega e espero que seja muito legal Gente, pedi pra uma amiga minha fazer surpresas, inclusive está aqui Oi! E ela aí trouxe algumas brincadeiras e tal, não sei muito o que ela preparou, não deixou eu saber Vai ser surpresa até pra mim, mas vocês vão conferindo tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, quem fez essa decoração impecável foi o pessoal da Petit Decoração aqui de Videira Desde que eu falei pra eles que eu queria fazer meu chá de lingerie Eles me deram várias ideias assim E eu amei as ideias que eles me propuseram E olha só gente, eles são assim impecáveis Desde a parte de imóveis, eles trazem tudo, sabe? A parte de imóveis, a parte de colocar os doces também, os arranjos Esse painel incrível, super diferentão assim Eu falei pras meninas que eu queria algo super diferente fora do convencional E foi onde a gente resolveu fazer esse painel aqui com adesivo Detalhe com dourado aqui de ferro também Gente, eu achei impecável Pessoal da Petit Decoração, eu amei Simplesmente ficou perfeito Olha, mais a minha cara impossível, gente Não tem nada mais a minha cara que essa decoração Um chá de lingerie todo rosa Claro que os docinhos do meu chá tinha que ser da Doce Doçura, né? Pra quem é aqui de Videira Tenho certeza que conhece o pessoal da Doce Doçura Eles têm muitos sabores, muito diversificados assim E são simplesmente incríveis Eu sou apaixonada nos doces deles Estão presentes em todos os eventos que eu faço Eu sempre escolho doces da Doce Doçura Então aqui a gente tem brigadeiro Aqui a gente tem docinho de limão Tortinha de limão Docinho de churros Aqui é óleo, gente Óleo com Nutella Simplesmente sensacional Aqui a gente tem de uvinha Eu amo doce com fruta Então aqui tem uvinha verde E simplesmente maravilhosos, gente Maravilhosos Eu tô assim me controlando Pra não ter comido já um negócio desse todo Que é bem a minha cara Simplesmente deliciosos Vocês não fazem ideia E o bolo, né? Que é de quem? Do bolos da Elsa Que pra quem não sabe A Elsa é minha tia E ela faz simplesmente bolos impecáveis Olha isso, gente Que bolo mais maravilhoso Aí eu pedi pra colocar aqui um topozinho, né? De chá da Tami Olha só, gente Impecável, gente Impecável Eu quis o bolo rosa com dourado Olha isso Olha os detalhes desse bolo, gente Que coisa mais linda Simplesmente impecável Eu não podia ter um chá de lingerie Mais na minha cara do que isso, gente Amando, amando, amando Cada cantinho disso I'm a mess Don't know how I got here But I'm blessed Didn't know it'd take me past my destiny You're behind me With the rest Cause I'm a mess No more You, 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 you You, 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 you And I go Gente, estou aqui com camisetas personalizadas Olha que gracinha Mandei fazer a t-shirt da noiva E aí tem o que? Contratei uma modelo Oi, gente Pra gravar o que? O time da noiva, ó Teen Bride E ela é quem? É Carla Pérez, ó Entendeu? E agora cada um tem um nome E aí a gente vai ficar Só pode chamar pelo nome agora Que a gente foi batizado de novo aqui no chá Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, gente O arroba É da nossa parceira das t-shirts Eles fazem body, fazem camisetas É incrível Tenho certeza que vocês vão amar conhecer É bem difícil as regras Mas é o que? Se não é chuteiro Mas adivinha a cor ou o que? É que é adivinha o que é A cor ou o item? A cor ou o item? A cor e o item Cara, eu vou chutar que é um pijaminha Tipo um baby doll Um pijaminha Eu chutei que é um pijaminha Um baby doll Acho que ela abre de repente Foi a Anitta que deu? Foi a Anitta Anira Anitta Anitta Será que eu vou seduzir o Bruno Mas fica esse baby doll? Ih amor Depois de 30 dias Depois de 30 dias Blusa de político Vai Ai 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 Não falou a cor Ah, você não pediu? Eu falei cor e modelo Uau É agora que o Xenio se perde A Cecília está fazendo A Cecília está fazendo A Cecília está fazendo Vem, Cecília Nossa, eu dei uma tremida aqui na câmera Gente Acertou ou errou? Acertei Um baby doll Não Não Você vai pegar um pijaminha Ah, isso é o que? É uma lingerie? Não, é uma short Não, eu falei um baby doll Tá, vai ter que acertar a cor agora Porque tá muito fácil Só o baby doll Você acertou O que? Paguei com ela Ah Tcharam Vem, apaga mico Espera Qual que é o mico? Eu vou achar Ah, não Eu vou ter que fazer eu Dançar um pouquinho Na garrafa Ah Não Me veja com os olhos Dos outros Agora que eu me pegue Uh oh Tem que colocar a música Coloca a música Amiga Amiga Tem que colocar a música Calma, cadê? Boquinha da garrafa Pode Pode Olha esse molejo Amiga É, essa é a Anira Arrasou Vamos lá Pra mais um Eu vou acertar todos Não vou pagar mico nenhum Esse é de quem? Esse é de quem? Esse é meu Da Lady Gaga O que a Lady Gaga me deu? É uma lange Ah, mas... Filha, é um chá de lingerie Que é uma lange Todo mundo sabe É uma lange Claro que é É, calcinha sutiã É uma calcinha e não sutiã Tá, mas a cor Renda sem renda Eu acho que é perfeito Não abre Não é Não abre Não abre Ficou muito cegada Uma langembrada Um, vem sem tube Um, vem sem tube Ah, oh Um, vem sem tube Ah, oh Ah, vai ser muito É, pela noiz do nupcias É, ela tá comprando noiz do nupcias Você põe no cabelo Você põe no cabelo Tipo uma touca de banho Gostoso É bem pra dersinho Caralho da Dursley, aaaah, isso é... Acho que errou! Ainda tá valendo vermelho, então. Ai, gente, esse aqui já é maior. Cor, cor, cor. Cor, vermelho, vou no vermelho. Tá bom. Eu acho que é um pijaminho, um baby doll também, uma camisola que você dá. Tá, mas se errar, qualquer um dos dois tem que pagar. É. Ah, é boas coisas? Claro! Ai, você tá muito malvada, dona Florinda. Deu uma olhadinha no logo, né? Errou! Ah, já é a cor. Ah, mas esse negócio de cor é muito difícil. De cor não, porque ela é fora. Olha! Uhuuu! Uhuuu! Boa sejinha! Meu amor e meu, vai ter só o quito lindo pra cada noite um traje. Um traje. Cada vergonha vai ter um traje, peraí. Qual que é o meu mico lá? Já? Esse é bem bom. O meu é pra você cantar uma música dos anos 80, uma música brega assim, sabe? Jesus! Será que eu sei? O que que eu canto? É só lhe botar aquela canção lá no... Nossa! Do Bolã! Imagina, maravilhosa! É do Gia Giovanni. É do Gia Giovanni. É do Gia Giovanni. É do Gia Giovanni. Estava apaixonado. Recebi um convite do seu casamento. Com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção, mas acabei de ler... No cantinho rabiscado do verso, ela disse meu amor eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Muito bom! Beleza! Porcelê, sabe? Tipo uma coisa assim. Nossa, que performance! É um negócio assim, acho que a Maia é bem... Você tá toda, não faz amigo nenhum! Bem bege! Ai, eu me doutor de pele! Aqui ó, eu sabia que tinha uma sustentação pros peitos! É bojo, mamãe, é bojo? Esse é dos boos, bem confortável. E é meu número, se for, tá perfeito! Então, com certeza! Ih, não vê o bege não, olha! Bege é bom, amiga! Claro que não aparece em roupa branca! É a sua, Líder! E tem que ter a parte de baixo! Uuuuh! Paga, Loura Aventureira! Agora tem a parte de baixo, amiga, que tá no sacola. Tá, então segura aqui, meu amor! Aí o Jesus! E a parte de baixo! A gente tem que... É uma calcinha! Deixa eu dar um por aí! É uma calcinha! Verde e amarela, cor do Brasil! É fio, é renda... Ah, tá bom! É uma calcinha! É tamanho e amarela! É... Eu pedi gente! Vai, Loura! Acertou! Veja, Loura! Uma calcinha! Uma calcinha! É pra combinar, né? Essa é a parte de cima! A gente tem que dar a parte dela! Vai servir na... Na canela dela! Vai, amiga! Ai, ó! Deu boa na perna! Aí, ó! Ficou de boa! Isso! Ai, arrasou, amiga! Tá linda? Arrasou, né? O sutiã é uma calcinha! Vermelho! Alguém falando que ninguém vai usar o vermelho? Eu vou postar no vermelho na pálpebra não! Nada no vermelho! Até porque assim, eu vou dar uma montanha bem sexy! Assim, nossa, né? Assim, não... Assim, não sei, né? Tami, né? Eu também vou dar uma montanha desse mais... E eu super queria comprar um vermelho! Maravilha! Maravilha! Por favor! O que marca? Ah! Preto, preto! Que marca preta! A marca preta! Que preto! Mas vamos considerar o quê? A cor ou o modelo? Se eu acertar metade, você vai comigo junto! Se eu gostar! Tem que dar um preto! É, amiga! Preto é ele! Mas na verdade, então, é o rosa! É aquele ali, ó! Esse é a sua abalagem! Olha como... Rosa! Esse ali é que você usava! Ai, que máximo! Mas eu não tenho nenhum, assim, de... Tipo, mais confortável, sabe? Um topinho, ó! Ah! Que lindo! Uhuuu! 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 Gente, não deixam eu saber o que vão fazer de brincadeiras e surpresas! Ou seja, eu chego perto das pessoas, todo mundo fala, sai daqui, sai daqui! Ou seja, será tudo surpresa que vai acontecer daqui pra frente! Então, tô com muitos câmeras girls, cameraman, pra mostrar pra vocês! Câmeras do homens! Câmeras do homens! E é isso, gente! E é isso, gente! a gente vai fazer uma lista de perguntas pra você e eu tenho os vídeos do bruno que ele respondeu e se você errar o que ele respondeu, você vai pegar mico ou beber cachaçinha. Não, beber cachaçinha. Vai tomar um bolinho que seja, mas vai ter que tomar um bolinho. Faz tintim com as seguidoras aqui, faz tintim com as seguidoras, o primeiro que ele mandou, ele falou isso. E mais do que isso, recebi umas perguntinhas e eu quero saber se você tá afiada comigo, se você tá apta, pronta pra casar agora na semana que vem. Acho que não. E aí? Vamos lá? Vamos lá. Desculpa, amor. Essa foi a apresentação. Nossa, que profissa, né? Você fez até uma intro. Eu treinei bem. A primeira pergunta. Qual o apelido carinhoso que você chama ela? Ele me chama? Chu. Chu. Isso era? Chu. Eu chamo a Thayda Chuni. Chuni? Ah, que fofo. Chuchu. Coisa mais regraça do mundo, né? Mas é chuchu. Água bagaça. É chuchu? Vamos ver, então. Não, chuchu é pior do que isso. Dá em qualquer barranco. Eu não dou em qualquer barranco. É chuta. A resposta é chu e paixão. Chuchu. Paixão ele chamava mais no início do relacionamento. E eu ficava, tipo assim, eu ficava meio bizarro que eu chamava ele de amor e ele me chamava de paixão. E eu, puta merda, será que ele não me ama? Será que é só paixão passageira? E aí, é só paixão passageira. Eu não sou o amor da vida desse cara. E aí, sempre era. Eu sempre chamei ele de amor e vida. E ele me chamava de paixão e de chu. Acertei, amor. Nossa, gente. Qual é o restaurante preferido de vocês? O restaurante... É que a gente gosta, gente, é algo assim que marca a nossa comida, entendeu? Hum, entendi. Tipo assim, a gente gosta muito de sushi, mas eu não sei de qual. Eu vou chutar, porque eu não faço ideia de que ele vai chutar. A gente gosta muito de sushi, mas eu, talvez... Ele é do caranguejo. Ele é do caranguejo, né? É isso. Porque é o restaurante, não é, né? Não sei, tem pouco. Acabou, tem pouco. Olha, esse foi difícil. Mas na verdade são dois. Outback e coco-bambu. Aqui no Espírito Santo não tem tanta variedade. Rica! Coco-bambu! A gente gosta muito de coco-bambu. Só que como lá é uma cidade praiana, a gente vai muito no Ilha do Caranguejo. Porque é onde tem prato de praia e tal, né? Cachauça, amor, arreira. Pô, vamos celebrar essa cachauça. Ela era... Era ela a velha de bicolor. Olha o que a bebida faz com as pessoas. Olha o piacho. Eu vou postar, não tô nem aí, amiga. Problema teu. Ela era a era. Ela era a era. Eu brinco. A cabelinha que você tá dando pra falar. É, 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 é. Ai, gente. Tá, vamos ver aqui. Continua. Gente, eu tô acertando tudo. Eu sou uma noiva muito exemplar. Parabéns pra mim. Não, pode deixar aqui que eu vou acertar todas as perguntas. Vamos lá, então. Qual a viagem dos sonhos dela? Cancun? Cancun? É, eu sou. Não. Não, Japão. O Bruno sabe que o meu sonho é conhecer o Japão. Olha, pelas nossas conversas, vai ser agora Cancun. Cancun, que é? Ela deseja muito conhecer o Japão. Israel. Eu acredito que ela é uma parte da Europa também. Mas principalmente Cancun e Japão. Ih, já errou. Europa, irmão? O que vocês mais? Da onde é a Europa, amor? Tá. O que vocês... Não. O que você não gosta de fazer, mas faz por amor a ela. Ele? O que ele gosta de fazer que faz amor por você? O que ele não gosta de fazer que ele faz por amor por mim? Tudo. Não vou acertar jamais, deixa eu ver. Eu acho que passear em shopping. Eu adoro. Ah, amor, vamos no shopping hoje. A ela é na Europa, tá? Israel. Você deu uma pesquisada no Google, né? Não, gente, todo mundo sabe. É, claro. Imagina, eu sou um sapatundinho. Todo mundo sabe que Israel faz parte da Europa. Pode. É pesadão de Israel. Algo que o Bruno não pode passear no shopping. Que às vezes, amor, vamos pro shopping e tal. E eu adoro ficar sapateando no shopping e ele não gosta, né? Normal. O que você não gosta de fazer, mas faz por amor a ela. E a resposta é colocar os periquitos dentro de casa aos finais de semana. Também. Gente, que porra é dormir com essa mulher. Não, sério. É local completamente escuro. Sem o menor barulho. E não posso me mexer na cama. Que mentira! Os cachorros à noite eles latem. Cala a boca. Um adulto e bom cachorro eles latem. Então, para a princesa não acordar, nós somos obrigadas a colocar os periquitos dentro de casa. Isso me incomoda um pouco. Problema teu. Tudo bem. Vai casar comigo mesmo. O que acontece? Beba uma cachaça e para que eu não vou dar. Dá a minha cachaça. O que acontece? Eu gosto de dormir. Eu gosto de... E por que tem que colocar essas crianças pra dentro? Porque eles latem 5 da manhã. Quem quer acordar 5 da manhã no sábado? O cachorro latindo. Ninguém quer acordar. Aí o que eu faço? Coloca os cachorros dormindo na sala. Dentro da sala ele não late. Daí sábado e domingo é dia de dormir até tarde. Aí eu coloco o cachorro dormir dentro da casa. Daí ninguém late e ninguém me acorda. Mas olha aí, pensa bem. Tipo, sábado. 5 da manhã. Ai amiga, cala a boca. Você não vai ter razão. Não, calma. Mas não importa. É só você escutar. E eu segui molhas. Veja que a do cara tá tudo esticando. É só você escutar. Conte. 5 da manhã. Você acorda. Você estica assim e tal. Vai pra praia. Dá uma caminhadinha. Deve ser volta. Toma um banho gelado. Dá tempo. O negócio tá chegando a passear no lugar de brigar. O negócio tá chegando a passear. A minha cara acordar às 5 da manhã pra caminhar. A minha cara. Fazer um cu perfeito. Fazer um yoga. Fazer um crossfit. Crossfit. Vai, crossfit. Olha gente, só não falando mais do crossfit que a gente já tem. Eu adoro crossfit, juro. Vai que minha cachaça já tá acabando. O que mais irrita na Tânia? O que mais ele me irrita? Não. O que mais... Você irrita ele. Eu irrita ele. A guela? A guela. Eu grito, eu grito. Eu grito. Você acha que eu vou virar bastante? Eu melhorei. Eu quase gente. Tu quase. O que? Eu quase virando gente já. Eu vou virar um abração. 2%. Cara, um mês e meio. O que mais incerteza que é os gritos. Porque ele fala que... A mãe dele grita, né? E ele fala que ele tá casando com a dona Regina. Tipo, porque eu também... Mas é, as pessoas... É sempre assim. Eu também tô casando com ele. Tem muitas características do meu pai. E eu tenho muitas características da mãe dele. Então amor, sinto muito. Mas você vai casar com a dona Regina 2.0. O problema é teu, filho deus. Tá bom, você que me pediu. Você que me pediu. Olha, vem. O que mais te irrita na Tânia? Bom, o que mais me irrita... É... Ela melhorou bastante. Mas aí é a questão da impaciência. Tu fala uma vez. Gira uma discussão. Na maioria das vezes você perde a discussão. Briga, briga. Perde a discussão porque eu tenho razão. Eu sempre tenho razão. Bom que ele sabe. Ele vai casar comigo sabendo que eu sempre tenho razão. Olha que perfeito. Não vai. Acertou? Acertei sim. Nós somos fraco. É ou não é? Conta aí. Somos conectados ou não somos? Sim. É. Somos conectados ou não sabemos? Acho que dá pra casar. Dá pra casar. Dá pra casar? Dá pra casar. Dá pra casar. Conectados, amor. Vamos conversar melhor essa semana. Tá bom? É a última semana, hein? Brincadeira à parte. Estou muito feliz de ser o escolhido. De fazer parte desse momento único e impar na sua vida. Quer dizer que eu te amo muito. Estou muito ansioso. Eu vejo a hora de te ver. Um mês, gente. Tá faltando. Hoje? Hoje? E aproveite bastante esses jovens. Nós sabemos que eles são únicos nas suas vidas. Aproveite bastante as companhias que estão ao seu redor. Elas gostam muito de você. Ah, que puta. Muito ansioso pra te ver. Muito ansioso. Você não sabe o quanto. Eu te amo. Eu não tenho medo. Eu só... Ah! O que? O que que era? O que que era? O que que era? Sem vergonha. Eu acho que eu sei. Sem vergonha. Eita. E se prepara. Ah! Como é que ele fez? Os dois acabaram do lado. Agora, né, cara? Da onde que ele tira essas coisas, gente? Da gaveta. Tomadinho. Não, que ele tira da gaveta do lado da cama. Dois mesmo? Ó, eu vou falar agora. Tem contrato nupcial, gente. Tem contrato pré-nupcial. Isso. Eu assinei sem saber o que ele estava assinando. Aqui, ó. Isso. Papel e emprego. E o Bruno assinou porque ele não sei o quê. Porque ele não sei o quê. Então, eu assinei o quê? Não brigar quando ele estiver jogando. Óbvio que eu vou brigar porque ele me deixou sozinha pra jogar. Tá assinado, você não pode. Vou sim. Não brigar quando o Bruno deixar as coisas jogadas pela casa. Ah, que bom que ele não deixa. Quem deixa sou eu. Graças a Deus. Não vou brigar mesmo. Dizer o quanto ele é importante pra mim. Tem que dizer ou é pra não brigar quando ele dizer? Não, é pra você dizer. Não, é pra você dizer pra ele. Ah, então eu vou dizer pra ele quanto ele é importante pra mim. Isso. Fazer uma... Eu sou a Letícia pra entender a letra dela, né? Fazer uma... Refeição receptiva. Ela arriscou a babata. Fazer uma refeição receptiva para quando o Bruno chegar de viagem. Vou levar ele no restaurante e ele que luta. Não. Você que tem que fazer. Sexta do marido. Toda sexta tem amorzinho. Essa foi tua que eu sei. Você faz amorzinho na sexta. Não, não entendo. Lavar as cuecas só na sexta. Só na sexta. Uma vez por semana só. Claro que não. Jamais. Não, esse é seu dia de especial. Lavar as cuecas na mão. É bem capaz mesmo. Fazer o quê? Lavar a cueca na mão. Ai, cruzes. Cruzes. Manter as unhas dele à parada. Você é um gato? Mas é mais preto que a unha comprida assim. Ah, não. Mas o meu tem a unha bem curtinha. Quem tem a unha comprida sou o meu. Não, o que? Gui, o Gui. De olhar, né? Pegar assim agora. Não, quem que escreveu essa? O Gui, né? Secar os dedos do pé depois do banho. Não, imagina. Quem que escreveu? Não tem as frieiras. Você? Secar os dedos do pé depois do banho. E a outra. Sempre fazer agradinho para intensificar o amor. Adoro. Eu quero dizer que o meu contrato pré-nupcial é muito maior o Bruno que luta. Porque ele assinou sem saber. Lavar a... Obrigada, Jesus. Lavar a louça todos os dias. Amor, você assinou. Você que luta, querido. O problema é teu. Gente, vocês são muito tímidas noivas, né? Massagem nos pés da Tami quando ela estiver cansada. Viu? Amor, você assinou. O problema é bem teu. Tá assinado. Tá assinado. Não brigar quando... Não, o Bruno não briga quando eu tô de TPM, porque eu aviso. Tipo, amor, eu estou de TPM. O que eu fizer, você releve. Aí ele, tipo, eu brigo, eu choro, eu xingo. Ele, tipo, de boa. Quando estiver jogando... Mas você só escreveu de videogame. Não fui eu, louca. Claro que foi. A tua letra... Não, olha essa aqui, ó. Quem que escreveu de preto? A letra. Aff. Quando estiver jogando videogame e a Tami chamar tem... Ah, muito bom, Leti. Adorei. Quando estiver... E o Bruno assinou. Amor, problema teu. Quando estiver jogando videogame e a Tami chamar tem que lagar... 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 Lagar tudo. Largar tudo e obedecê-la. Muito bom. Tirar fotos do look do dia da Tami. Cozinhar para ela toda semana. O Bruno já tava fazendo churrasco. Mas já é alguma coisa. Já, já tava lendo. Fazer cafuné até dormir. Jogar fora calcinhas com furinhos ou manchados. Com furo eu não tenho mais manchado. Eu tenho. Porca. Cuidado se caga. Cocô. Quem que se caga, claro que não. Fazer um pulinho. Pegorado. Não. Quarto da esposa. Quarta da esposa. Toda quarta tem que ter... É quarta e sexta, ó. Quarta e sexta. Quarta e sexta tem que ter amorzinho. Pelo menos, né? Pelo menos. Quarta e sexta. Ah, aqui, ó. Secar. Gente, eu adorei isso aqui. O Bruno... Gente, eu vou emoldurar isso e colocar lá em casa. Tá. De nada. Obrigada, Fer. Tudo tua letra. Secar o cabelo quando a frega bater. O Bruno seca o meu cabelo. Juro. Amor, parabéns. Lavar as louças engorduradas. Amei. Só que o Bruno não lava a louça. Lá em casa, o combinado é que eu lavo e ele guarda. Acho que a gente pode inverter, né? Lá em casa eu cozinho e eu lavo a louça. Lá em casa eu cozinho e eu lavo a louça. Você cozinha e lava? Eu cozinho e lavo, amigo. Eu sou escrava. Você é burra, né? Eu sou escrava naquela casa. Você vai ver? Eu cozinho e lavo, ele guarda. Não é justo. Não, não é justo. Não, ele tem que colocar. Mudou tudo o Bruno que vai lavar a louça. Outra coisa. Levar café na cama dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes por mês. O Bruno nunca me levou café na cama. Você vai? Não, isso aí... Você vai levar ela na cama? Eu não sei. Cara, a Fernanda é muito azia. Não é possível. Eu ia odiar ser casada com a Fernanda. Eu ia odiar ser casada com a Fernanda. Sim, eu tava. E a outra. Sempre fazer amor mimos e agradinhos para não deixar o amor ficar menos intenso. Arrasou. Amei. É isso. Percebam que o Bruno tem muito mais obrigações do que eu. Logo quando chamei os verdadeiros amigos pro meu chá. Arrasaram. É muito mais fácil manter o relacionamento. Parabéns pra mim.